Hoje é sexta, quinto dia útil, coisa boa, ô maravilha, vamos subir a serra então? Repórter Tiago Zaredini reuniu a equipe dele e foi pra onde? Pra Gramado, tá lá o Zaredini, viu que pingou ali na conta né Zaredini? Já amanheceu lá em Gramado, feliz da vida o Zaredini, ô clima legal que tá por aí hein Zaredini, conta pra gente, boa tarde meu amigo. Boa tarde Samuel, dinheiro na conta, é tempo bom, já fiz aquela minha dieta ali depois do Natal, até o ano novo, deu pra secar uns dois quilinhos, perdi aquela ceia, já dá pra subir a serra, curti o Natal de novo, porque segue aqui a todo vapor e fazer a minha própria ceia. Tem alguns motivos pra incentivar quem tá em casa sem planos pro fim de semana pra subir a serra. Primeiro deles é que dá uma olhada, horário de almoço ainda, quem tá na serra come um pouquinho mais tarde, quase duas horas, nem isso ainda, restaurantes vazios, nesse horário geralmente tá tudo lotado por aqui, não tem muita fila, não tá tão difícil assim pra estacionar, a gente sabe que aqui não tem muitos estacionamentos privados, dá pra estacionar só na rua, então pode ser um pouquinho mais difícil quando tem movimento, mas hoje tá até fácil, a gente estacionou de cara aqui em Gramado, não é muito caro o estacionamento, e aí tem comida, tem estacionamento e tem um tempo bom. Samuel tá 22 graus aqui na serra, não vai passar disso a temperatura, essa já é a temperatura máxima. A partir de agora a temperatura só cai, então portanto quem tá com saudade daquele friozinho do inverno vai poder matar essa saudade aqui na serra. Hoje a temperatura à noite vai ficar na casa ali dos 10 graus, entre 10 e 9 graus, vai ser assim hoje, amanhã e pelos próximos 10 dias. Então quem não puder vir nesse fim de semana, vem no próximo, porque vai tá tão frio quanto. A diferença é que na semana que vem vai ter uma maior amplitude térmica, significa que as temperaturas seguem muito baixas de manhã, de madrugada, só que de tarde, aí sim, semana que vem vai esquentar bastante, temperatura máxima de 34 graus aqui na serra gaúcha. Quando isso acontece, a gente já sabe que vem depois, né? Temporal. Mas de noite é frio, né? Os aridinos. De noite é sempre frio aqui na serra gaúcha, mesmo no auge do verão, como a gente tá agora. E sempre com o tempo, na maior parte do tempo pelo menos, o clima tá assim, ó. O céu quase sempre tá azul, aberto, sem muita nebulosidade. Dá uma espiada aqui, ó, fazendo essa caminhada pela nossa rua coberta, esse nosso ponto turístico que é tão bonito. E dá uma olhada aqui, a gente tá na principal, na Borges de Medeiros. O dia tá lindíssimo aqui do lado de fora. Comecei lá dentro pra mostrar os restaurantes e agora, olha essa paisagem. Dia super agradável aqui em Gramado. E olha só a imagem de trânsito, quase não tem aqui. É a faixa de segurança, então por isso que os carros estão dando uma freada pro povo atravessar. Agora, as vias praticamente liberadas aqui na serra gaúcha, dá pra circular com esse tempo agradável e com segurança. A gente sabe que tá bastante complicado em razão aos casos de coronavírus, tem também essa gripe, né, influência circulando. Dá pra circular aqui com segurança, usando a máscara, né, seguindo aquele mesmo protocolo que a gente já conhece desde o início da pandemia. Dá pra curtir esse passeio com toda a segurança que a gente já conhece. Muito bem, Gramado. Ô Zaredini, o Zaredini quando vai pra Gramado come o quê? O que que, olha, eu quando vou pra Gramado tenho que comer tal iguaria. Qual é a do Zaredini? Olha, a minha iguaria, na verdade, não é uma iguaria, são várias, né, porque eu não me satisfaço com um prato só. Eu gosto de mesa cheia, sou família de árabe, mas acho que tem um pé na Itália aí, porque eu adoro sentar numa mesa de café colonial e ver aqueles quitutes vindo em minha direção sem parar, à vontade. Eu gosto de sair de lá estufado. Pena que depois dói a barriga, né, mas não tem jeito. Azar. Depois a gente dá um jeito, né, depois a gente dá um jeito. Depois a gente corre atrás do prejuízo. Depois a gente corre atrás do prejuízo. É uma delícia Gramado e com esse climinha de madrugada friozinho, então fica melhor ainda. Quem gosta de um vinhozinho, dá pra acompanhar. Tem esses vinhos tradicionais aqui da Serra Gaúcha. A gente mora num pedacinho abençoado aqui do nosso Brasil, né? A gente tem aqui a nossa cultura dos italianos, dos alemães, tem os portugueses também. A gente tem todo esse cenário aqui. Tem aquele lugar no Brasil que tem Natal quase o ano inteiro, né? Porque ainda não acabou. Tem Natal luz aqui por mais três semanas na Serra Gaúcha. Até o último dia do mês de janeiro a cidade vai estar toda enfeitada. Então, pra aqueles que amam essa época do ano, podem vir pra Serra até o fim de janeiro. Vai estar sim com as ruas todas bonitas, com aquele festival, aquela cerimônia de acendimento das luzes. Todos os dias, às oito horas da noite, bem nesse ponto onde a gente está agora. Entre o Palácio dos Festivais e a Rua Coberta. As luzes se acendendo, oito horas da noite, show gratuito. Toda a cidade fica iluminada. É lindo demais. Não vou falar mais sobre esse espetáculo, porque a graça é justamente ver o que acontece, né? Tem algumas surpresas, só vindo à Serra Gaúcha pra descobrir. É um privilégio, como disse o Zaredini, pra nós que moramos tão perto de Gramado. Zaredini vem gente do mundo inteiro pra conhecer essa cidade. Do mundo inteiro, dos principais destinos turísticos, Gramado, aqui do nosso lado, aqui na Serra Gaúcha. É ou não é, Zaredini? Gente, do mundo inteiro. E a gente tá... Eu moro em Porto Alegre. Moro, imagina. Uma hora e meia daqui, é só pegar a estrada. Tô aqui rapidinho. Tem gente que mora ainda mais perto, já aqui na subida pra Serra, ali no Vale dos Sinos, Igrejinha. É muito bom ter um lugar turístico, assim, do ladinho da nossa casa, que a gente pode desfrutar o ano inteiro sem gastar muito. Imagina você, que é gaúcho. Tem gente que mora lá do outro lado do Brasil, junto, magrã, no ano inteiro, pagar passagem aérea, alugar carro, alugar hotel. Pra vir pra cá, a gente consegue, num fim de semana, ter essa experiência. É bom demais. Bom, o Zaredini disse que o prato que ele gosta ali é o café colonial. Porque ele gosta de comer com o olho também. Olhar aquela fartura na frente dele e ir comendo. Mandando ver, mandando ver. E a sobremesa qual é, Zaredini? Ah, sobremesa, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Eu tô, exato, isso aqui não foi programado, tá? Vou botar o Alexandre Marques e o Newton Prats, que estão comigo aqui pra caminhar. Deixa eu ver se eu não tô errado. O meu doce preferido, ele fica num restaurante, do ladinho da Rua Coberta. E é um restaurante que a gente pode comer com o olho. Vocês vão ver em casa aí, vai dar água na boca em todo mundo. Vou fazer essa maldade com quem tá aí, porque quando vier a serra, aproveita e dá uma passadinha. Aqui mesmo. É essa padaria que fica ao lado aqui da Rua Coberta. Dá uma esfiada nesses doces. Eu sempre dou uma parada aqui. Lembrando, isso não foi nada combinado, tá? Deixa eu só mostrar esses doces aqui, porque eles não são só bonitos, como são lindos demais. Dá uma olhada nisso aí. Tem cheesecake. O meu favorito são esses bolos aqui, ó. Pequenininhos. Parece que é pequeno, mas não é. Serve ali, dá até pra dividir. Diga. São de que esses bolos aí, Zaredini? Qual o componente aí, Tchê? Eu tô vendo aqui, eu vou chutar, não sei exatamente. Mas esse aqui é o Red Velvet, que é a massa vermelha ali com cream cheese. E aí tem outros aqui. Tem esse aqui que eu acho que é de Kindergarten, chocolate. Ih, tem tipo açoca aí. E aí é pra tudo que é gosto. É chique esse Zaredini, hein? Eu gosto do doce chique, gostoso. Olha que maravilha, gente. É bonito, né? É gostoso e é bonito também o doce. O doce tem que encher o olho da gente também. Baitas dicas, Zaredini, pro nosso telespectador indo pra Gramado. Segue a dica do Zaredini, que não tem erro. Obrigado, meu amigo. Abraço pra ti, pro Xandão, pro Macanudo também. Tamo junto. Bom passeio, bom trabalho aí pela serra. Linda Serra Gaúcha. Agora é a hora da...